Galera, a vocalista da Calcinha Preta, Paulinha Abelha, está internada na UTI de um hospital particular em Aracaju, beleza galera? Vou trazer todos os detalhes aqui, mas antes vou pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, comenta, deixa aquele like, fortalece demais o canal. Simbora para o vídeo! Galera, a vocalista da Calcinha Preta, Paulinha Abelha, está internada na UTI de um hospital particular em Aracaju, beleza galera? Galera, a cantora Paulinha Abelha, de 43 anos, integrante da banda de forró Calcinha Preta, está internada na UTI de um hospital particular em Aracaju, em virtude de problemas renais. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, dia 14, pela assessoria e familiares. A artista foi hospitalizada na última sexta-feira, dia 11. O quadro de saúde é considerado estável. Paulinha está sendo acompanhada por uma equipe médica especializada. Agradecemos todas as orações e energia positiva, disse a nota que foi colocada no Instagram de Paulinha Abelha, hoje pela manhã. Exame segue sendo feito, para descobrir a gravidade do caso. A previsão é que a cantora, olha, notícia boa gente, a previsão é que a...